Olá, meninas! Mais uma aula e um tema importantíssimo. No próximo dia 24, vamos celebrar o Dia Nacional da Libras, que é a Língua Brasileira de Sinais. E quem traz esse tema para a gente é a intérprete Cláudia Oliveira. Vocês não podem perder. Deixem suas curtidas, comentários e vocês vão adorar a aula. Aproveitem! Obrigado. Então, vocês conseguiram entender o objetivo da aula de hoje? Bem, é deste jeito que o surdo se sente quando nós, ouvintes, estamos conversando. Quando a gente fala do sujeito surdo, nós estamos pensando numa pessoa que usa a Língua de Sinais. E esse mês, em especial, nós comemoramos o Dia Nacional da Língua Brasileira de Sinais, que é a Lei 10.436, barra 02, que foi sancionada no dia 24 de abril de 2002. Essa lei reconhece a Língua de Sinais como meio de comunicação da comunidade surda no Brasil. A Língua de Sinais é uma língua oficial? Não. Como diz a lei, ela é reconhecida como meio de comunicação. Ah, quem sou eu? Eu sou a Cláudia Oliveira, trabalho como intérprete de Libras na Secretaria Municipal da Prefeitura de Suzano. Voltando a falar sobre a Língua de Sinais, os espaços públicos, por meio dessa lei, devem ter um intérprete de Libras para mediar essa comunicação. E eu vou compartilhar com vocês aqui algumas experiências. Então, a aula não vai ser uma aula teórica, mas vai ser um bate-papo falando sobre a minha vivência, a minha realidade dentro da comunidade surda e como é a vida do sujeito surdo nos espaços, dentro da sociedade. Recentemente, nós tivemos um caso de uma mãezinha surda, grávida, com gravidez de risco, e ela precisava de um intérprete de Libras para poder entender o que estava acontecendo com a sua gestação, com a sua saúde, com o seu bebê. E nós conseguimos acompanhar ela, uma parceria, foi feita uma parceria do SASP, da Secretaria de Educação, com a Secretaria da Saúde, para que essa mãe pudesse entender claramente o que estava acontecendo com a sua gravidez. Deu tudo certo. Mas esse é só um exemplo de como que acontece quando uma pessoa chega, por exemplo, num médico. Você já pensou como que é isso? Uma pessoa surda precisa de um atendimento médico emergencial e, de repente, não consegue ser compreendido? Como que acontece se você se deparar com uma pessoa que se acidentou na rua e precisa de auxílio para ir até a emergência ou o caso de um assalto? Como que vai orientar essa pessoa a ir até a delegacia, chamar a polícia? Como que vai ser essa comunicação? Muitas vezes não flui. Primeiro, não são todos os surdos que fazem leitura labial. Não são todos os surdos que conhecem a estrutura gramatical da língua portuguesa. Não são todos os surdos que têm resíduo auditivo e com o aparelho resolve o seu problema. Então, existem vários graus de surdez e onde essa pessoa precisa de uma adaptação para conseguir interagir com a sociedade. Como acontece essa adaptação? A adaptação pode acontecer por meio da prótese, do aparelho auditivo ou por meio da Libras. A Prefeitura Municipal de Suzano oferta, periodicamente, o curso de Libras para a comunidade e para os funcionários. Então, nós estamos aqui para falar sobre a importância dessa língua. Quando nós pensamos na educação de surdos, nós pensamos no intérprete na sala de aula, o que também não é um modelo adequado para a educação dessa criança, desse sujeito surdo. O ideal é que ele aprenda na sua língua natural. Como nós, ouvintes, aprendemos a língua portuguesa e vamos aprendendo o som das palavras e depois a escrita dessas palavras, nós, os surdos, também vão aprendendo os sinais e aí, posteriormente, após entender e se apropriar da sua identidade como sujeito surdo, ele vai entrar com a segunda língua que é a língua portuguesa. O modelo ideal para a educação dos surdos é a escola bilingue para surdos. Onde temos professores bilingues, onde temos professores surdos e onde todos falam a mesma língua. Falando de sociedade num modo geral, vamos pensar que nós estamos num país onde nós não entendemos a língua falada e, consequentemente, ninguém nos entende. É deste jeito que o sujeito surdo se sente na sociedade. Um estrangeiro que fala uma língua diferente. Porém, a língua brasileira de sinais é a língua, a segunda língua que nós usamos no Brasil. Não é língua oficial, é uma língua reconhecida, mas é a língua que o sujeito surdo vai usar para ingressar, entrar, acessar os espaços. Quando falamos de acessibilidade, pensamos que o surdo para ter acesso à cultura, para ter acesso à saúde e para ter acesso à educação, ele vai usar a língua de sinais. Pensando na linha do tempo da comunidade surda, da história do sujeito surdo, no período romano, assim como na antiga Grécia, todas as pessoas com deficiência, não só os surdos, eram ou escondidos e aí você vai pensar que durante a sua infância, se alguém tiver a minha idade, por exemplo, eu tenho 49, não, a gente não tinha contato com uma pessoa com deficiência, eu não me lembro de ter alunos com deficiência na minha sala de aula, eu não me lembro de ter amigos com deficiência, eu não me lembro de ter contato com pessoas de nenhuma deficiência, nem os surdos. Essas pessoas eram escondidas pelas suas famílias, porque era uma vergonha eu ter gerado uma pessoa com defeito. E aí, hoje, nós usamos o termo pessoa com deficiência. Nós não usamos o termo pessoas especiais, porque cada um de nós somos especiais e temos as nossas necessidades especiais no dia a dia. Meu filho é especial, meu neto é especial, meu esposo é especial, os meus colegas de trabalho são especiais, todas as pessoas no nosso convívio e todas as coisas para nós são especiais. não existe pessoa portadora, por exemplo, eu porto o celular, eu não porto mais, então não tem como a pessoa com deficiência deixar de portar a sua deficiência. Não preciso ter vergonha de me referir ao sujeito com deficiência, no caso da pessoa surda, ter vergonha de falar que é surdo. Existem vários tipos de surdez, de leve, moderada, severa, profunda. Então não preciso ficar com medo de me referir a ela. Mas quando eu falo aquela pessoa é muda, este é um termo errado. A comunidade surda não usa esse termo. Da mesma maneira como o sujeito com baixa visão, deficiência visual ou cegueira não gosta de ser chamado de ceguinho. Então o termo mudinho, mudo, nós não usamos. A pessoa muda é a pessoa que ela não emite nenhum tipo de som. Como é isso? Pode ter perdido a voz por alguma lesão nas cordas vocais. Pode ter sofrido um matráquio ou pode ter sofrido um câncer, alguma doença que fez com que ela parasse de emitir o som. O surdo emite som e tendo acompanhamento fonoaudiológico, este surdo às vezes até oraliza, aprende a falar. Todos os surdos usam libras? Não. Nós temos os surdos que fazem leitura labial e os surdos que oralizam. Porque dentro do nosso período histórico teve um tempo que a comunidade surda não podia sinalizar. Tinham inclusive as suas mãos amarradas ou apanhavam porque eram obrigados a aprender oralizar. E aí eu vou indicar para vocês um filme Meu nome é Jonas para que vocês tenham um entendimento de como que era essa questão na década de 70. Esse filme é de 1974. Voltando a falar da educação de surdos, como que aconteceu o surgimento da educação de surdos no Brasil especificamente? Dom Pedro II percebeu que na família dele estavam nascendo várias pessoas com surdez ou com surdo cegueira e percebendo isso porque naquele tempo casavam entre parentes casava primo com primo era muito comum isso tinha muitas pessoas surdas na família dele e aí então pesquisando ele encontrou um professor pesquisador da língua de sinais na França e trouxe para o Brasil e então nasce no Brasil o Instituto Nacional de Educação de Surdos e Mudos foi o nome que ele recebeu naquela época em meados de 1800 então começou a educar perceberam que os surdos tinham capacidade de aprender o que que acontecia antes disso os surdos eram tidos como pessoas incapazes então eles não podiam gerir os seus bens tendo essa preocupação por parte de Dom Pedro II nasceu esse instituto e funcionava como um internato os surdos iam para lá e passavam meses estudando e depois retornavam para suas famílias com isso foi expandindo a língua de sinais no país e foi tirado depois o termo surdo mudo hoje o INIS se chama Instituto Nacional de Educação de Surdos é vinculado ao MEC e é um instituto reconhecido em todo o Brasil pela qualidade e excelência em ensino dos surdos falando do profissional tradutor e intérprete de língua brasileira de sinais a lei 12.319 barra 2010 reconhece esse profissional como que surgem os intérpretes de Libras os intérpretes de Libras surgem dentro das igrejas então a comunidade surda frequentando as igrejas evangélicas e católicas para ter acesso a educação religiosa ou para ter acesso ao evangelismo as pessoas começaram a se capacitar para interagir com esses surdos e juntos desenvolverem estratégias e criando sinais para poder usar nos cultos religiosos anterior a isso os surdos precisavam sempre dos seus familiares e com isso desenvolviam os gestos domésticos para poder se comunicar as famílias levavam os surdos para a igreja e as igrejas tinham os seus estudiosos da língua de sinais pesquisadores também da questão da língua de sinais para poder evangelizar começaram a trabalhar como voluntários dentro e fora das igrejas a partir do crescimento deste movimento da da comunidade surda que são os surdos os familiares dos surdos os pesquisadores da língua de sinais e os intérpretes de libras a comunidade começou a militar para que criassem uma lei reconhecendo o profissional intérprete de libras e aí então surge a profissão tradutor intérprete de língua de sinais como curso de capacitação desse profissional anteriormente nós tínhamos os cursos básicos que daí são de três níveis básico intermediário e o avançado e com isso vem o surgimento do curso de letras libras e a criação de pós-graduações e cursos de especialização de profissionais tradutores intérpretes de língua de sinais que são o curso de tradutor tradução e interpretação de língua brasileira de sinais e daí temos o curso de letras libras que capacita o profissional para língua portuguesa o ensino de língua portuguesa o ensino de libras e também de literatura surda a comunidade surda assim como toda a sociedade ela tem a sua própria cultura ela tem as suas especificidades ela tem a sua própria literatura que são de pesquisadores da área da surdez estudiosos da área da comunidade surda de como de onde eles gostam de ir onde esses grupos se encontram como se relacionam e os eventos surdos onde acontece porque assim como todos os movimentos o movimento do direito da pessoa com deficiência o movimento da pessoa negra o movimento feminista temos também o movimento surdo em 2015 é sancionada a lei 13.146 que é a lei da inclusão a LBI que vai reconhecer também dentro do direito da pessoa com deficiência as questões da pessoa surda porque tinha existiam leis separadas e aí une e tem uma lei só para garantir o direito de todas as pessoas com deficiência em 2020 a lei 4.909 é sancionada e reconhecido então a educação bilingue para surdos a partir daí a gente começa a ter uma lei que ampara o ensino da pessoa surda não só numa escola bilingue mas também num polo bilingue como que acontece essa questão do ensino bilingue normalmente é uma sala multisseriada onde os surdos vão tendo o seu aprendizado na sua língua materna até o quinto ano e a partir do quinto ano ele vai para outros espaços ou para a escola estadual nós estamos falando do ensino bilingue nas redes municipais na prefeitura de São Paulo nós temos EMEBES escolas municipais de ensino bilingue para surdos e aqui em Suzano nós temos um polo de educação bilingue para surdos na perspectiva inclusiva esse polo fica na escola da Másio e é uma escola onde nós temos professores bilingues surdos e ouvintes trabalhando com esses alunos nessa escola todos os alunos todos os funcionários falam a mesma língua isso é uma sociedade inclusiva uma sociedade acessível onde todos nós vamos falar a mesma língua nós estamos falando de igualdade equidade empatia respeito o sinal de empatia por exemplo é este aqui que é você sentir o que o outro sente se pôr no lugar do outro às vezes as pessoas falam nossa surdo é nervoso né por que então vamos pensar eu conversando com vocês e tentando 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 fazer com que vocês me entendam ou vice-versa como que a gente vai se sentir a gente vai ficar aborrecido vou me sentir irritada vou ficar nervosa porque o outro não está me entendendo é exatamente assim que o sujeito surdo se sente quando ele quer se expressar e não é compreendido então a minha minha fala para vocês é que a gente comece a perceber que a gente tenha curiosidade nas plataformas digitais nas redes sociais nós vemos muita coisa de libras caso você tenha interesse em algum momento em aprender libras procura se informar onde é que tem aqui em Suzano nós temos na prefeitura e no instituto federal temos esse curso ofertado para a comunidade procura saber mais sobre surdo assistam filmes que vão falar para vocês como que é essa questão já ficou a dica do filme depois a gente manda o link para vocês e eu vou compartilhar um material de leitura para que vocês possam se aprofundar mais do que a gente conversou aqui hoje tudo bem até breve tchau 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 Obrigado.